E aí galera do YouTube, aqui quem fala Android Vídeos com mais vídeos para esse canal E hoje galera, vamos aqui com esse joguinho novo Que é o novo Slither, esse jogo é o novo Slither, esse jogo é igualzinho o Slither Eu acho que os dois fazem alguma parceria, porque os dois é igualzinho os dois, cara Então vamos aqui colocar o nome do canal E galera, vocês estão vendo o vídeo e estão esquecendo de deixar o like, por favor galera Não esqueçam de deixar o like, isso me ajuda bastante Não se esqueçam de compartilhar para os amigos ou para qualquer um que vocês conheçam E aqui estão as configurações, para deixar a cor, o formato que você quiser O negócio ali, o logo, tipo aquele login ali Vamos com essa cobra aqui mesmo, aí dá para se acelerar Galera, minha voz está um pouco grossa, um pouco rouca, porque eu estou um pouco gripado Mas vamos lá Vamos lá então Para o jogo, para o game play Olha aí galera, como vocês podem perceber Ele é um pouquinho fácil, mas um pouquinho difícil Ele é um pouco só difícil de chegar no rank Mas como vocês podem perceber, ele é igualzinho o Slither Só muda algumas coisas, mas não muda muito O básico é muito pouco Entendeu? Ele é igual o Slither, então vamos lá tentar chegar no rank Vamos ver se eu consigo chegar no rank Vamos tentar ir no rank e conseguir chegar no top 10 Sem morrer, eu não consigo A gente tem que ficar no vídeo, não pode ficar muito novo, porque a minha internet é ruim Aí demora para eu postar muito o vídeo, porque esse conteúdo também é ruim Muitos sem vídeo não, eu estou com todos em vídeo Muitos sem vídeos não, eu estou com todos em vídeo Muitos sem vídeos, porque também não tem nada de uma postagem interessante Muitos sem vídeos, mas vocês estão me ajudando muito E é isso, vamos lá Muitos sem vídeos, se vocês estão pensando em galera Igualzinho o Slither, não muda nada Até o jeito Estou vendo que eu não vou conseguir chegar no top 10 Mas é isso, já deu para... Já aqui ó, e aqui também são as carinhas que você pode estar colocando Tipo essa daqui ó E aí galera, então está, vocês podem perceber que é difícil para a pinga chegar no top E aí galera, então está, vocês podem perceber que é difícil para a pinga chegar no top E aí galera, estão vendo E aí galera, não é fácil, vocês estão pensando Não tem parede, tem como você comprar essa carinha Tem vários tipos, né Se eu decidi alguém que é decidi, é muito bom E é difícil, galera Esse jogo está disponível na Play Store Para iOS e Android, tá galera E já vão dando aquele like no canal aí Por favor, para me ajudar e compartilhar para os amigos Ver se eu consigo chegar em 10 inscritos, né Pelo menos Mas vamos crescer muito ainda Porque eu não estou muito focado ainda no canal, entendeu Mas quando eu focar bastante, nós vamos destruir tudo, galera Ó, eu matei dois de uma vez, ó Você é louco Cara, é foda E também eu não estou muito editando o vídeo Eu também estou fazendo só um pouquinho de vídeo de Android assim, mais ou menos Depois eu falei e prometi para vocês, né Que é aprender como instalar e baixar a GTA San Andreas Só que nem deu A GTA San Andreas acabou dando erro no meu celular Para vocês que querem saber, o meu celular é um Moto G3, tá galera Eu estou pensando em comprar o 4 aí, mas só que a grana está russa Então, galera, vocês já perceberam que o jogo é muito legal Já deu para perceber que o jogo é legal e é igual ao Slither, né Eu acho que se o dono não for o mesmo Falo nada Já deu para perceber que o jogo é da hora Então vou ficar por aqui, galera Então vai deixando aquele like lá Para poder me ajudar e divulga um vídeo E não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar para os seus amigos Valeu Falou e fui, galera Até mais Até o próximo vídeo